Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia, eu sou a Poli e estou aqui de novo gente para trazer os códigos do jogo Olha só, para resgatar os códigos vocês vão vir aqui ó, tá ok? Pessoal, eu vou deixar os códigos e o mapa na descrição do vídeo, então bora para os códigos Ó, primeiro código Outro código Terceiro código Quarto código Ó gente, dá um dinheirinho E agora eu venho aqui e os códigos renderam um dinheirinho legal E não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha Vem para a Polilândia e eu espero vocês para o próximo vídeo Até lá pessoal E agora eu vou deixar os códigos do jogo E agora eu vou deixar os códigos do jogo E agora eu vou deixar os códigos do jogo E agora eu vou deixar os códigos do jogo E agora eu vou deixar os códigos do jogo E agora eu vou deixar os códigos do jogo